Aue, 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 Aue Aue, Aue, Aue Aue, 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 Aue Bacola Bekanile Bacas Mayade Bacas Zumal Mas o que você não se sente, mas não se sente, mas não se sente, mas não se sente. ou o Senhor seus doutor nos ramos e a vós se derrubar e a vós a vós e aí aqui e aí aqui a vós o que você deve fazer que isso A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua.